E esse ano até corrida que era para ser parada e sem graça está trazendo muitas emoções. E no GP da Hungria tivemos muitas ultrapassagens e principalmente várias recuperações. Com a chuva ameaçando cair a cada volta, a Ferrari novamente deu bobeira atrás de bobeira em suas estratégias, tirando seus dois carros da frente e não conseguindo nem chegar no pódio. Já as Mercedes novamente mostraram que estão chegando, com Hamilton fazendo uma recuperação incrível e terminando em segundo lugar, tendo seu companheiro de equipe George Russell logo atrás em terceiro. E quem fez uma das maiores recuperações e acabou vencendo foi ele, novamente, o líder do campeonato, Max Verstappen. E nos conte aqui nos comentários, qual foi o destaque dessa corrida para você?